Então fala seus brabos do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo eu estou começando aqui mais um Tretas do BR No vídeo de hoje você vai ver eu castigando um cara que ousou roubar o meu helicóptero, mano, não acredito nisso Fica com a relata do vídeo aí, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí, fui! Tretas do BR Tretas do BR Tretas do BR Bom, nesse momento eu joguei uma possível tentativa de derrubar, de destruir o helicóptero, então Correi logo para o helicóptero para tirar ele dali, esconder ele para poder derrubar ele E aí 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 E aí